Boa noite, bem-vindos. O Presidente da República, Filipe News, foi recebido hoje pelo homólogo francês Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. A França garante que vai estudar o tipo de ajuda que pode fornecer a Moçambique para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Na França, Filipe News não manteve encontro apenas com Macron, mas também com o primeiro-ministro português António Costa e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. A semelha econômica França-África que decorre em Paris terminou hoje e contou com a presença, obviamente, do Presidente da República, Filipe News, bem como outros chefes de Estado da África. E a respeito sobre esta visita do Presidente Filipe News à França, que temos trazido comentários e desta vez vamos, Ana Pula, para ouvir os comentários acadêmicos desta província. Eu penso que a visita de sua excelência ao Presidente da República à França é muito importante e oportuna. Sabemos que há quase alguma indefinição sobre a continuidade ou não do projeto da Total em Cabo Delgado, tendo em conta a situação da segurança que lá se vive. Mais importante ainda é que com esta visita se podem encontrar caminhos para que o projeto não pare, para que o projeto não seja abandonado. Aliás, as informações que temos neste momento é que a Total reafirma o seu interesse na continuidade do projeto, naturalmente preocupada com a questão da segurança. Moçambique é um país soberano que vai, naturalmente, fazer tudo o que pode para defender a sua soberania e criar condições para que haja segurança efetiva. Quando há insurgente alguns africanos e moçambicanos a criar distúrbios sobre um grande investimento para Moçambique, claro, há uma preocupação para o moçambicano, preocupação para o Estado do Moçambicano, preocupação para o Presidente da República, preocupação para o governo todo. Essa é a preocupação de toda a gente. É verdade que o Presidente da República está na França, teve encontro com os representantes daquela empresa e os empresários que estão a financiar aquele projeto também estão preocupados. E rios de dinheiro que se encontram naquelas empresas. Então, eu penso que a empresa poderá, sim, colaborar com o pedido do Estado moçambicano, com o pedido do Presidente da República, de modo que continue os projetos como devem ser. A Procuradoria-Geral da República pede a extradição de Manuel Chang, da África do Sul. Manuel Chang está detido há mais de dois anos e há muito espera por esta extradição. De acordo com o pedido submetido na passada sexta-feira, no Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, o governo queixa-se que um período excessivamente longo prescreveu, salientando que o ministro da Justiça sul-africano, Roland Lamola, falhou e ou está a negligenciar o exercício da sua decisão, conforme a ordem do tribunal. A PGR sublinha que a detenção do seu ex-ministro das Finanças desde 2018 na África do Sul, viola o direito de Manuel Chang à Justiça, mantendo-o na prisão, a aguardar a extradição para Moçambique ou para os Estados Unidos para enfrentar acusações de corrupção e fraude financeira pelo seu papel nas chamadas dívidas ocultas, no valor de 2,2 mil milhões de dólares. Nesse sentido, adianta que resta solicitar ao Tribunal Sul-Africano para obrigar o ministro Roland Lamola a tomar uma decisão sobre a extradição de Manuel Chang sem mais demora. Todavia, a Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Bouchile, solicitou ao ministro Roland Lamola, em 29 de dezembro de 2020, que o antigo governante seja extraditado para Moçambique e não para os Estados Unidos da América, a pedido de quem o antigo governante foi detido. Segundo Beatriz Bouchile, o atraso no processo de extradição de Manuel Chang está a ter implicações negativas em diversos casos de incursos em Moçambique e fora de país relacionados com os empréstimos contraídos com garantias do Estado, segundo uma carta anexa ao pedido submetido à Justiça Sul-Africana. Há duas semanas, várias organizações de direitos humanos na África Austral exigiram na capital sul-africana, Pretoria, a extradição para os Estados Unidos da América do ex-ministro das Finanças. E a respeito deste assunto, Mohamed Yassin entende que a PGR ajudou bem ao fazer o pedido. Augusto Pelembe tem a mesma visão, mas no seu entender, os Estados Unidos da América é o melhor destino para Manuel Chang. A PGR, ao solicitar a quem está acima do ministro para que obrigue o ministro a tomar uma oposição, facilita a vida do cidadão Chang e facilita também uma resposta definitiva formal. Agora, a questão é, estamos perante uma questão política que pode sobrepor a uma questão legal ou podemos ter uma questão legal que vai ser pressionada pela questão política. Isto porque o ANC, tanto como tal, tem aqui uma balança que pode usar positivamente para o lado do ANC, vis-à-vis o partido Frelim, em relação ao que está a acontecer em Cabo Delgado. Ou seja, se Chang antes era moeda de troca em relação às dívidas ocultas, hoje em dia a posição definitiva que se for a tomar em relação ao Chang vai ser uma moeda de troca em relação ao envio ou não do apoio que o Moçambique precisa para Cabo Delgado. também não deixa de ser da nossa atenção que o presidente moçambicano em França irá reunir amanhã com o presidente sul-africano. E no âmbito daquilo que se vai discutir, uma das coisas tem a ver com a liberdade do ex-ministro das Finanças. Bem, me parece que a nossa PGR caiu na real, porque esta petição, este pedido feito pela Procuradoria não deixa margem de dúvidas quanto à ida para os Estados Unidos ou à vinda para Moçambique. Ou seja, a Procuradoria hoje chegou à conclusão de que Manuel Chang deve ser extraditado tanto para Moçambique como para os Estados Unidos. Ou seja, é um cansaço, mas também uma pressão internacional, porque este dossiê tem que ter um desfecho e levando em consideração que os doadores que apoiavam o nosso orçamento do Estado também estão ansiosos em saber os contornos finais deste dossiê. Hoje é 18 de maio, faltam cinco dias para a realização da quarta sessão do Comitê Central do Partido Frelimo. Entre 22 e 23 do corrente mês, a Frelimo vai reunir o Comitê Central e a partir de hoje, a TV Sucesso vai mostrar depoimentos do acaminho da sessão do Comitê Central. E a propósito dos depoimentos que vamos ouvir, Alcídio Unguenha, da Comissão Política, que assegura que a Frelimo não tem alas. O membro sênior do partido diz que ainda é cedo para debater sobre a sucessão de Filipe Yusse no partido, tal como alguns sugerem. Sábado e domingo vai decorrer a quarta sessão do Comitê Central da Frelimo. O encontro do órgão mais importante entre os congressos é o primeiro ordinário depois das eleições gerais de 2019. Número 1, relatório da Comissão Política, relatório do Gabinete Central de Preparação de Eleições, relatório do Comitê de Verificação, proposta de plano de atividades do orçamento do partido para 2021, informe sobre aquilo que são as atividades, nesse caso, do programa quinquenal do governo, nesse caso, o plano econômico e social 2020 e 2021. Será uma sessão do Comitê Central, onde o ponto mais alto será a análise e avaliação sobre aquilo que foram as eleições gerais, que a Frelimo teve uma vitória expressiva. Embora a agenda do partido esteja delineada para a reunião solene, o partido no poder vai à sessão com as alegadas alas existentes no seio e possível início sobre o debate da sucessão de Filipe Yusse para o próximo mandato. Quanto a estes assuntos, os camaradas são cautelosos. Alcide Unguenha, por exemplo, membro sênior do partido e integrante da Comissão Política, entende que ainda é cedo para falar sobre a sucessão de Yusse. E até que se falar, o partido tem vários quadros para ocupar a posição. É muito cedo. Não há dúvida que nós temos muitos quadros. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é terminar, consolidar os desafios que nós temos neste mandato, que serão uma boa base para o futuro. Nós temos muitos quadros. Se começamos a falar dos nomes dos quadros que nós temos, não param por aí. Jovens, antigos, velhos, etc. Portanto, num momento oportuno, a Frelimo saberá encontrar a pessoa certa para os desafios do momento. E estamos a ter uma boa liderança. Portanto, não há nenhum bliscar aqui. Unguenha desdramatiza a existência de alas na Frelimo e fala de um suporte a figuras de Flip News. Podemos dizer que não há espaço para alas dentro. Não há espaço para alas. Não esqueça que a Frelimo foi quem derrotou o colonialismo português. E foi esta Frelimo que construiu o estado deste país e está pronto para os próximos desafios. Não temos alas. Pode e é normal que em organizações de dimensão da Frelimo termos camaradas que têm alguma afinidade, têm alguma proximidade. Isso acontece nas salas de aula, acontece nos locais de trabalho. Sempre um e outro têm afinidade. Mas a afinidade é essa que não prejudica as relações profissionais e, para o nosso caso, não prejudica as relações políticas, a nossa militância, enquanto grupo social que se juntou e acreditando num projeto político ao qual todos estamos engajados a fazer valer. Se o assunto da sucessão de Flip News é um dilema para quem levanta, Oswaldo Petersburgo nem sequer comenta sobre isso. Bom, isso tem que perguntar a quem faz parte disso, caso existam. O que eu sei é que existe um partido que se chama Frelimo. E esse partido que se chama Frelimo está a dirigir o governo de Moçambique. E esse partido chamado Frelimo está cada vez mais unido e coerido. De resto, as expectativas para a realização da sessão do Comitê Central são otimistas e de certeza que o evento poderá ser produtivo. Portanto, é o momento da Frelimo encontrar-se, debater e eu acredito que teremos resultados extremamente positivos e vai ser muito importante para os passos seguintes. Temos grandes desafios hoje. A questão da defesa da soberania do nosso país, Ainda a questão do processo de paz, que está a correr muito bem o processo de paz efetiva e também todo o processo em volta do desenvolvimento do nosso país. Naturalmente, o assunto da pandemia será também um assunto, um ponto muito importante na análise importante que vamos ter na sessão do Comitê Central. Analisar o nível de organização e funcionamento do nosso partido e do país no geral e, naturalmente, com a expectativa de tomar decisões sobre os principais problemas que, como país, vamos enfrentando. Minha expectativa é sempre que o partido Frelimo possa discutir aquilo que são os principais problemas que apoquentam o povo moçambicano e, obviamente, trazer soluções. O partido Frelimo é um partido organizado, é um partido dinâmico e que conhece várias metamorfoses ao longo do tempo. E ele se encaixa a várias realidades, a vários desafios, dependendo do momento. E o secretário-geral da Frelimo alerta os jovens a não se deixar manipular pela desinformação veiculada pelos terroristas. Roque Silva insta a Organização da Juventude Moçambicana a dominar as tecnologias de informação e comunicação. Podemos deixar que os terroristas e forças hostis de terras internas manipulem a opinião pública a seu belo prazer, colocando a população em pânico constante através de notícias e imagens falsas. Foi com este apelo que arrancou a sexta sessão ordinária do Comitê Central da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, onde o secretário-geral da Frelimo recordou aos membros do Braço Juvenil que a luta contra o terrorismo não é vencida apenas com armas, mas também com o bom uso das tecnologias de informação e comunicação. No mundo em que vivemos hoje não vencem batalhas apenas aqueles que tiveram o equipamento mais poderoso ou o exército que tiveram apenas as armas mais potentes. Ele é necessário sim, mas não suficiente. O saber ser e estar diante das tecnologias de informação e comunicação, hoje em dia, é tão necessário para a vitória que se pretende alcançar em todas as esferas da vida. Na verdade, parece uma aula sobre o uso das TICs, onde Roque Silva lembra igualmente sobre os perigos do mau uso destas ferramentas. Nem devemos admitir que por essa via provoca no seio do povo descrédito nas nossas brilhosas forças de defesa e segurança, que com muito sacrifício defendem o povo e garantem a nossa soberania. Mal usadas, as tecnologias de informação e comunicação têm um poder de destruição muito grande. Daí a necessidade de estarem atentos e serem bastante criativos e inovadores. As tecnologias de informação e comunicação são uma arma importante e poderosa, que não deve ser relegada a um plano secundário. No mundo contemporâneo, se quisermos ousar vencer em tudo o quanto fazemos. Além do terrorismo em Cabo Delgado, os ataques armados no centro do país e a pandemia da Covid-19 são outros problemas que a juventude aponta como principais obstáculos do momento. Nós, a OJM, repudiamos e condenamos as ações da Junta Militar da Renamo e dos terroristas que, sem dor nem piedade, matam a população indefesa. Apelamos aos moçambicanos, em particular aos jovens, para que não adiram a estes movimentos sangrentos, pois Moçambique é um país uno e indivisível, onde todos nós juntos e unidos devemos dizer não há guerra, não há tentativa de divisão de irmãos usando o credo religioso. De lembrar que a sexta sessão ordinária do Comitê Central da OJM reúne, para além de membros do Comitê Central da Organização Juvenil, vários convidados. Um evento que decorre a Escola Central do Partido Frelimo, na Batola, e antecede a sessão do Comitê Central do Partido. E os secretários provinciais da OJM também estão presentes nesta sessão do Comitê Central desta organização, que é o braço juvenil do Partido. Vamos ouvir as reações destas individualidades. Já sentimos pelos esforços que têm empreendido, de modo a garantir que a juventude encontre, encontrem nas plataformas digitais, encontrem na tecnologia, uma forma de combater até o terrorismo que assola o nosso país. Nós, como jovens, somos a força motriz, somos um exemplo, somos chamados neste momento para usar todas as energias que temos, todos os saberes e conhecimentos, todas as influências possíveis, para lutar de forma desenferiada e com coragem necessária e comprometimento para com o nosso solo pátrio. Nós, como jovens, juramos servir esta nação e não iremos nunca vergar. Porque há um trabalho árduo das nossas forças de defesa e segurança, dia e noite estão a trabalhar no sentido de acabar com o terrorismo em Cabo Delgado. Na verdade, são jovens que são recrutados por pessoas desconhecidas, por engano, com coisas que eles nunca conseguem ver. Porque temos que pensar que este assunto é de nós todos, é de todo o país. Então, este é o momento de nós podermos falar nas nossas reuniões no sentido de podermos pegar isso como um problema nosso, como um problema da juventude do país. Vamos trabalhar no sentido de salvar essa nossa juventude. E vamos olhar para outras notícias. Uma menor de 16 anos foi detida na posse de mais de 20 quilogramas de sorruma em Manica. Há mais um detalhe. A menor tem um esposo e diz que a sorruma pertencia ao amigo do esposo. Pelos plásticos, ninguém podia desconfiar de que se trata de droga. Até podia se confundir como fardos de roupa. Mas no interior, a cannabis sativa conhecida por sorruma, que estava na casa desta adolescente de 16 anos, a indiciada a contas com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, contou que a droga pertence ao amigo do seu esposo e que não sabe o seu paradeiro. Não sabe que ia voltar a levar outro saco. E ele quando leva a mamãe? Não sei. O chato é no teu corpo? O seu primo é o teu corpo? Não é nada. E agora, como é que lembra do meu pai? Você tem esse equilíbrio? Ele faz assim mesmo com as pessoas quando vê de guardar isso. Amede Bolacho, portavoz do Cernique Manica, garantiu que há trabalho em um curso para desencorajar a venda e consumo de droga e esta será incinerada. Vamos a fazer o nosso trabalho de inteligência com vista a descobrir os outros integrantes e a posterior a sua responsabilização criminal. Estamos a trabalhar para a posterior ser incinerada. Não se sabe ao certo para onde ia. Não se sabe ao certo quanto renderia esta droga. até o momento o Serviço Nacional de Investigação Criminal não apresentou os verdadeiros proprietários até porque a indiciada alega que esta droga foi levada à sua casa por um amigo do seu companheiro. As imagens são Ivanildo Domingos e Nelson Benjamim para a TV Sucesso. E de Manica, vamos a casa onde a mãe de casa está detida um jovem tido como um criminoso perigoso. A polícia diz que foi difícil neutralizar este jovem. com três mandatos de captura emitidos pelo Tribunal Judicial de Manjacase desde 2016. O jovem é apontado como responsável pelo roubo de viaturas, burla, agressão dos agentes da PRM, porta ilegal de arma do tipo caçadeira e exploração ilegal de madeira. Sobre as acusações, recusou-se a comentar, remetendo-se ao silêncio. Há alguma situação anómala para a sua detenção? Por que está detido? O Serviço Nacional de Investigação Criminal em casa reconhece ter sido difícil a neutralização do indiciado. Foi capturado porque o Tribunal Judicial de Manjacase tinha três mandatos de captura contra este cidadão por prática de diversos tipos de crime. Em 2016, foi indiciado pela prática de crime de furto de viaturas e foram feitas diligências e culminaram com a recuperação da viatura e ele andou foragido. O mesmo vem se envolver num outro crime de burla, e abuso de confiança. Outro crime de ofensas corporais contra agentes de autoridade, duas vezes interpelado por exploração ilegal de recursos florestais. Temos processo de porte ilegal de armas tipo caçadeira e das diligências feitas foi possível a sua captura na cidade de Xeixei. Este indivíduo já foi apontado por dois detidos na posse de mais de 70 atores de madeira em Macuacua, no distrito de Manjacase, como responsável do negócio ilegal. Com imagens de Paulo Mungoi, em meio da concessão, distrito de Manjacase. E em Tete, o IPAS fala de níveis preocupantes da criminalidade na província. Só no primeiro trimestre deste ano foram mais de dois mil casos criminais. Esta preocupação foi apresentada pela delegada do Instituto de Assistência e Patrocínio Jurídico e Paz em Tete, Leonor Likirra, que falava numa entrevista exclusiva à TV Sucesso. Na ocasião, Likirra afirmou que só no primeiro trimestre do ano em curso foram assistidos dois mil e cento e oitenta e oito casos criminais, o que representa um crescimento na ordem de 26,26%. Olhando para a nossa tabela, em termos dos casos assistidos, como eu dizia que vão maior destaque para os processos crimes, só em processos crimes para o primeiro trimestre de 2021 nós tivemos um universo de dois mil e cento e oitenta e oito casos. No entanto, no que tange aos conflitos de terra, os tritos de Matisse e Marara são os que mais deram entrada no período de análise. relativamente a questões que têm a ver com o conflito de terra, mediamos em alguns casos e, de facto, procuraram pelos serviços do IPAS que é para haver, reaver o seu direito. A delegada do IPAS apela os cidadãos a denunciarem qualquer tentativa de cobranças ilícitas protagonizadas pelos técnicos do órgão. A mensagem que eu deixo é a mensagem de apelo a todo cidadão ao nível nacional, porque o IPAS existe ao nível nacional. Havendo uma situação de cobrança ilícita, que não haja receio de denunciar junto às delegações provinciais ou mesmo à direção geral do IPAS, bem como através de uma participação à procuradoria geral ou às procuradorias provinciais. Refira-se que o IPAS na província de Tete, no primeiro trimestre do corrente ano, registrou 3.144 casos dos 12.447 planificados. A Ordem dos Advogados continuou a lamentar a contínua violação de direitos humanos feitas sob o pretexto do recolher obrigatório. A Ordem pede que haja o respeito pela vida. A Ordem dos Advogados continua a acompanhar e diz ser com preocupação os incidentes de violação de direitos humanos resultantes do recolher obrigatório. O enfoque que nós queremos dar é no recolher obrigatório, em que medida estas ações tiveram impacto nas ações e nos direitos humanos das pessoas. A Declaração de Estado de Implêndia foi feita num dia e a publicação da lei foi feita no outro dia. Há um período em que a própria Constituição exige para a publicação. São estas questões que é preciso aprofundar. Nós, quando estamos a implementar uma medida, uma norma, devemos sempre cumprir aquilo que é a lei e aquilo que é a nossa Constituição. Reconhecemos que é uma situação particular, que todos nós, desconhecida para todos nós e que é uma situação imprevisível. Mas nem por isso devemos esquecer e salvaguardar os direitos essenciais do ser humano na medida do possível, tendo em conta os limites impostos pela lei. A Ordem reitera a necessidade do respeito pelos direitos humanos no contexto do recolher obrigatório que abrange algumas cidades do país. E porque nós próprios, como Ordem, prestamos a ciência jurídica, constatamos algum tipo de violações. Nós temos uma equipe... Nós constatamos algum... Isso é lógico. Isso é lógico. Todas as leis, não há nenhuma lei que ela é perfeita, porque a lei regula uma situação social e esta é uma situação nova. Refira-se que a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique se propôs a defender o Estado de Direito Democrático, primando-se sempre pela promoção e defesa dos direitos, liberdades e garantias dos direitos fundamentais e humanos dos cidadãos em Moçambique, desde a introdução do Estado de Emergência à atual situação de calamidade. De volta para olhar as infraestruturas, com destaque às vias de acesso e os utentes da estrada que liga a região de Zero e a vila de Murrumbala estão agastados com o avançado do estado de degradação da estrada e pedem a reabilitação urgente da mesma. Automobilistas dizem que as péssimas condições da via que liga a região de Zero à vila de Murrumbala contribuem em grande medida para a danificação das suas viaturas. A estrada está mal dá para o governo revestir um pouco a estrada pelo menos um pouco como de dele temos o alcatrão pelo menos o ciber temos falta de muitas cenas complicadas não precisamos andar bem nada na estrada provoca também acidentes não acidentes também porque está cheio de covas os comerciantes que usam a via revelaram ser complicado continuar com a atividade comercial devido às péssimas condições de transitabilidade difícil mesmo principalmente quando é para transportar daqui para outro distrito lá mesmo sempre aqui no mar é muito complicado e a estrada mesmo nada está bom muito difícil grande dificuldade mesmo que aprendeu através de o transporte mesmo a estrada mesmo mostra muita dificuldade mesmo gostaríamos mesmo de ver se pensasse pelo menos que essa estrada mesmo sabendo que aqui no distrito tem alguma pessoa que beneficia ou também um tal parqueiro organizar essa estrada também a deslocamento daqui para não ser um pouco fácil através da estrada há muito mesmo a parte da estrada mesmo não está bom nada mesmo lamentarmos muito o governo pensasse que aqui merece mesmo essa estrada estar boa visivelmente agastados os entrevistados pedem intervenção do governo está está muito muito partida nós trabalhamos aqui todos os dias como taxista mas a estrada está muito partida cada vez mais a nossa moto quando nós compramos uma moto nova assim não dura não leva muito tempo por causa da nossa estrada está muito partida o pior daqui para até zero a estrada está muito partida é porque não estamos a pedir ajuda para nosso governo para nos ajudar a estrada para que nós andamos bem nós primeiros tivemos um município muita cena aqui tem falta aqui tem falta muitas coisas não tem aquilo que dá certo a cidade nada faz importa referir que o distrito de Murumbala é potencial na produção de milho e gergelim cerca de mil empresas em Manica não descontam ou não canalizam descontos aos trabalhadores neste caso ao INSS uma dívida que já atingiu mais de 100 milhões de meticais A situação salarial dos trabalhadores moçambicanos no setor privado já é considerada crítica o problema vem a agudizar-se quando o patronato não procede descontos para o Instituto Nacional de Segurança Social comprometendo o futuro da massa laboral de acordo com a delegada do INSS em Manica Florbera Spic as empresas de ramos de construção civil são empresas que abrem no período de tempo depois fecham porque não tem obras vão declarando e não fazem suas condições Na província de Manica são ao todo pouco mais de 4 mil empresas com dívida de 100 milhões de meticais Nessas 4 mil empresas o valor da dívida é aproximadamente 100 para todas as empresas que estão na situação de credor a requerer o INSS estamos a fazer com tudo para poder fazer com que todas as empresas tenham conhecimento dessa situação e puder requerer o número entre 4.116 empresas Os dados foram avançados numa entrevista por ocasião da divulgação do decreto para perdão das dívidas das empresas onde o INSS reuniu com gestores de várias empresas na província Em Ambana mais de 200 empresas retomaram as atividades 12 meses depois do encerramento devido aos impactos da Covid-19 na província algo que satisfaz o setor privado Março do ano passado que as empresas em alusão na sua maioria do ramo de toleratrismo tinham declarado falência devido à insustentabilidade financeira imposta pelo novo coronavírus a situação forçou o desemprego de mais de 2.400 trabalhadores segundo o Conselho Empresarial em Iambana a partir de março último todas as empresas afetadas pela pandemia começaram a retomar as atividades e os trabalhadores reintegrados Alguns desses trabalhadores foram reconduzidos nos seus carros de trabalho certamente que alguns ainda estão em uma situação de espera porque nem todas as empresas estão em condições de garantir portanto salário dos seus trabalhadores O presidente do Conselho Empresarial em Iambana Abdul Razak diz que a injeção financeira feita pelo BNI Banco Nacional de Investimentos com taxas de juros bonificados veio alavancar o setor que dirige Razak fez saber que nesta região 14 empresas beneficiaram da iniciativa no contexto de redução do impacto da pandemia 14 empresas tiveram portanto a injeção do BNI para tesouraria algumas dessas empresas por empreendimento e isto parecendo que não pese embora que é tal coisa de ser uma flauta na vida empresarial fechar um buraco para tocar flauta tens que fechar um buraco abrir outro eu quero com isto dizer que foi de contrair uma dívida para pagar outras dívidas e assim o barco vai andando então é um incremento que ajudou até certa maneira por outro lado o presidente do conselho empresarial em Embane disse ainda que está-se longe para garantir a sustentabilidade financeira nas empresas severamente afetadas pela covid-19 neste contexto segundo Abdul Razak os agentes econômicos terão que se reinventar sempre porque a pandemia veio para ficar a secretaria de estado do Entete pede as autoridades policiais a melhorarem as estratégias que ajudem a reduzir os incidentes ou os acidentes de viação a sinistralidade em Tete continua a ser uma grande preocupação para as autoridades mas também para os automobilistas a polícia da república de moçambique PRM em Tete é chamada a aplicar medidas extraordinárias e inovadoras com vista a reduzir as atuais taxas de mortalidade nas estradas em consequência de acidentes de viação falando alusivo à passagem dos 46 anos da criação da PRM a secretária do Estado em Tete Elisa Zacarias exortou as autoridades policiais a continuar a milionárias estratégias na redução de ocorrência dos sinistros rodoviários o Estado nos faz notar que os acidentes de viação reduziram bastante no contexto que a nossa província assiste a um acelerado de desenvolvimento econômico o que tem proporcionado nova dinâmica nas rodovias queremos apelar a PRM continuar a desenvolver ações e estratégias tendentes à redução de casos de acidentes e as suas consequências com vista a minimizar o luto nas famílias por outro lado a secretária do Estado garanta a melhoria das condições de trabalho da PRM com destaque para a construção de infraestruturas condignas por forma a responder os anseios da população estes esforços vão ser traduzidos na melhoria das condições de trabalho a partir da construção de mais postos policiais equipamentos de trabalho e na formação para responder os desafios da província entretanto faça esta situação exige o espírito de responsabilidade e disciplina na atuação em contrapartida exigimos de vós a disciplina e a disciplina o patriotismo o sentido de responsabilidade bem servir e a boa planificação na gestão dos recursos disponíveis que devem ser rigorosamente observados só assim que podemos reduzir as dificuldades que enfrentam o nosso cotidiano importa realçar que o 46º aniversário da PRM na província de Itete foi caracterizado com o patenteamento de 61 policiais em diferentes categorias já vamos a atualização a Covid-19 há 22 positivos 3 internados e 18 recuperados as últimas 24 horas dados do Ministério da Saúde indicam que dos novos casos positivos da Covid-19 12 são homens e 10 mulheres todos de nacionalidade moçambicana desta forma eleva-se para 70.485 o número de casos positivos da doença no país dos quais 70.169 são de transmissão local e 316 são importados o MISAU ainda em atualização sobre a situação da Covid-19 no território nacional referiu que mais 3 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 4 tiveram alta hospitalar na mesma diapasão as autoridades sanitárias anunciaram o registro de mais 18 pessoas que recuperaram da estirpe e também não houve registro de nenhum óbito devido à Covid-19 assim 68.749 indivíduos previamente infectados pelo coronavírus encontram-se livres da doença atualmente 8.173 cidadãos observam ainda a quarentena domiciliar e 757 contactos de casos positivos estão em segmento o ferroviário de Maputo descarrilou no primeiro jogo da liga africana de basquetebol ao perder frente ao Zamalek do Egipto por 71 a 55 foi com derrota que o representante moçambicano ferroviário de Maputo estreou-se na liga africana de basquetebol diante do Zamalek do Egipto que vincou o seu favoritismo ao vencer por 71 e 55 16 pontos de diferença que são esclarecedores das diferenças entre as duas equipas apesar do duplo-duplo de Álvaro Maza 24 pontos e 11 ressaltos a prestação de espanhol foi insuficiente para que os locomotivos saíssem com a vitória deste jogo o representante moçambicano que entrou com Demarco Joland Álvaro Maza Milton Caifás Stélio Diniz e Custódio Mouchat para um embate diante dos Amalek do Egipto teve uma entrada em falso principalmente no primeiro período quando ainda procurava conhecer o seu adversário na quadra ainda tentou esboçar uma reação a pressão exercida pelos egípcios e terminou a perder por 16-13 mas reagindo da melhor forma no segundo período em que chegou a fazer 20 pontos contra 18 do seu adversário indo ao descanso a perder pela margem mínima de um ponto 34-33 no reatamento as limitações físicas da equipa orientada por Milagre Macom vieram ao de cima e influenciaram negativamente o próprio jogo pensado sem culpa disso o Zamalek do Egipto agradeceu vencendo o terceiro período por 15-9 e agravando a diferença para 7 pontos a entrada dos últimos 10 minutos nos quais o ferroviário de Maputo foi praticamente inexistente marcou 13 pontos sofreu 22 e o resultado final estabeleceu-se em 71 a 55 refira-se que a equipa nacional volta a entrar em cena às 17h30 desta quarta-feira 19 de maio será diante dos senegaleses do AS do Anis equipa que para a primeira ronda do grupo C bateu o GC Petroliers da Argélia por 94 a 76 derrota de Moçambique derrota do ferroviário do Maputo o presidente da Federação Moçambicana do Futebol diz que o futebol moçambicano baixou de qualidade nos últimos tempos devido à falta de coerência fez a alcidade falava no paredão nos últimos tempos o futebol moçambicano tem vindo a ser depreciativo o que leva com que os adeptos pouco apoiem esta modalidade e é neste âmbito que fez a alcidade presidente da Federação Moçambicana de Futebol lamentou o fato e diz que tal deve-se a falta de coerência há problemas sérios em termos de estruturação e o futebol em Moçambique é muito mais polémico do que mais as pessoas gostam mais coisas polémicas do que construtivas o outro um aspecto é que há sempre inimigos ou vamos dizer adversários não há uma certa união e coesão Cidade criticava alguns clubes que pouco investem na sua formação e nos seus campos o seu machaquén não é é machaquén com 20 meses de salário em atraso um machaquén quem conhece o machaquén o testa áfrica hoje assistimos um jogo do testa áfrica estava a ver via streaming o campo pelado praticamente pelado portanto há muita coisa é verdade que não é a federação moçambicana nós somos os donos do futebol mas também nos passam à margem de haver um bocadinho mais de investimento na formação na mesma senda Fezal Cidade lamentou a falta de boa gestão dos clubes Eu acho que há mais gestão dentro da instituição provavelmente há pouco interesse na formação a outra é que eles se soubessem quão dinheiro vocês podem ganhar ao investir na formação o grande problema é que nós queremos resultados imediatos porque tu quando trazes um talento trabalhar com o talento depois conseguir vender por 100 ou 200 mil ou 500 mil dólares aquilo que nós sabemos é isto que os clubes têm que saber Por outro lado falou das nuances que os atletas têm enfrentado e a falta de formação dos jogadores Em termos de trabalho de base o próprio jogador não tem mal consegue sabe dominar não tem um sentido de passe não sabe se posicionar acho psicologicamente não está preparado em casa tem problemas dificuldades financeiro há uma série de nuances o atleta tem que estar frio Refira-se que o campeonato nacional tem baixado a sua produtividade em número de jogadores com qualidade razão pela qual temos poucos atletas nacionais a jogar fora do país A seleção nacional de futebol de praia venceu ontem os nazarenos por seis bolas a três num estágio pré-competitivo para o cano 2021 no Senegal A seleção de futebol de praia defrontou e venceu os nazarenos nesta segunda-feira em Nazaré em Portugal em mais um jogo de preparação para o cano 2021 em Senegal com uma vitória por seis bolas a três terminando assim com uma vitória a fase de preparação para o cano 2021 contra o grupo desportivo nazarenos O balanço é positivo estamos a conseguir alcançar todos os objetivos traçados ainda na nossa terra que é um serviço nesse caso que era vir melhorar alguns aspectos relacionados com o grupo que é a própria parte nossa que não está muito boa estamos a falar de aspectos técnicos táticos aspectos físicos e a equipe está evoluindo bastante é notório dia após dia e agora muito mais com os jogos acabou sendo mais notório foi uma grande valia razão pela qual estamos felizes porque estamos a conseguir alcançar todos os objetivos O selecionador Abnero Zaca afirma que os atletas estão mais fortes de frente dos jogos anteriores que não foram satisfatórios Pronto, eu acho que aqui melhorou mais nos aspectos defensivos nos aspectos físicos nos aspectos táticos razão pela qual cada dia cada dia nota-se uma evolução muito melhor Fazendo uma análise por exemplo o número de gols que nós sofremos quando cá chegámos apesar de ser um modelo de jogo totalmente diferente que é o modelo de jogo europeu primeiros dos dois jogos sofremos quatro golos e o jogo de ontem nesse caso este jogo com o Nazaré acabamos sofrendo três golos e olhamos isso como um ganho muito grande porque defensivamente já melhoramos muito e não só os próprios golos sofridos não há nenhum golo sofrido de bola de movimento todas as bolas foram bolas paradas e isso dá-nos de alguma forma um conforto muito grande porque de facto demonstra uma grande evolução em termos de defensivo O Zaka entende que a técnica da finalização tenciona a melhorar Também no capítulo de finalização que é o capítulo que mais nos inquieta neste preciso momento nota-se uma melhoria pois neste jogo com o Nazaré marcamos seis golos não conseguimos marcar seis golos desde que estamos cá mas não conseguimos e concretizamos mais em relação aos outros jogos e é claro que ainda falta muito porque ainda tem muito trabalho para se fazer em relação à situação do campo de defensivo porque ainda continuamos a criar muitas oportunidades e aproveitamos muito pouco hoje mesmo mas vamos continuar a trabalhar hoje ainda temos tempo para isso De referir que os dois primeiros jogos de controle realizados na semana passada terça e quarta-feira respectivamente diante da CD de Sotum terminaram com igual resultado 4-4 e o campo de futebol de praia realizar-se-á no Senegal entre 23 e 29 de maio Fim do Jornal Principal amanhã tem mais passe bem na companhia da TV Sucesso com tudo obrigado a nós boa noite bom descanso Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti